Bom galera, mais um vídeo para o canal. Antes de tudo, não esqueça do like, é importante. Por que eu peço o like? Porque isso ajuda o canal a crescer, tá bom? Se vocês gostam do canal, é importante vocês darem essa força para a gente. Quem quiser adquirir os produtos do canal, a gente tem a nossa loja virtual, o link está na descrição. Lá vende os bonés, lá vende as camisetas, tá bom? Então se você quiser adquirir, corre lá e adquira já e ajude o canal também a crescer. Galera, esse vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser um bate-papo. Bom, não vou me preocupar muito com a dinâmica, né? Para ficar com a dinâmica boa. Vou conversar com vocês sobre um assunto que eu acho interessante e eu queria pedir para vocês comentarem nesse vídeo a opinião de vocês, tá bom? Importante o comentário, é importante vocês participarem também que isso ajuda a gente a melhorar o conteúdo, tá bom? É o seguinte, essa semana uma pessoa comentou lá no meu Instagram e inclusive é importante vocês seguirem também, fazer como ele fez, comentar e dar opinião de vocês. Como eu falei, isso ajuda a gente a melhorar o conteúdo. E ele comentou, essa pessoa comentou num vídeo que eu postei de uma roda de samba que eu vou postar em breve aqui no canal, comentou, poxa, os grupos não tocam mais músicas autorais, só tocam cover, isso não pode ser assim, isso tá errado, não é assim que se faz e tudo mais. Eu resolvi analisar um pouco essa situação e trazer para vocês essa discussão, porque eu acho isso um ponto fundamental e um ponto crucial hoje para os grupos, que é exatamente essa questão de o que tocar, como montar um repertório, qual é a forma correta, como a gente tem que trabalhar as músicas autorais, né? Então eu vou trazer algumas reflexões aqui para vocês e aí, como eu falei, eu quero ouvir a opinião de vocês também. Quando ele comentou isso, eu comecei a pensar o seguinte, ele estava falando sobre os grupos novos, né? Mas se a gente parar para analisar, até os artistas e grupos consagrados vêm fazendo formatos de cover, né? De regravações, principalmente explorando muito os anos 90, né? A gente tem como, por exemplo, o Tiaguinho, que tem o projeto Tardezinho, que já virou CD, né? Onde ele praticamente só toca música dos anos 90. A gente tem o projeto Misturadinho do Turma do Pagode, que ele também, que é um projeto que o Turma do Pagode também faz, trazendo novamente regravações, enfim, músicas que foram um sucesso. E a gente tem também os projetos de roda de samba, que os grupos vêm fazendo bastante, gravando rodas de sambas, gravando as rodas de samba e postando na internet. A gente tem o exemplo do grupo Clareo, a gente tem o exemplo marcante do grupo Volpo Sereno, que basicamente se respalda em músicas já conhecidas. Isso me fez pensar o seguinte, o mercado, ele entendeu o que o público quer ouvir. E isso é fundamental na música, né? Tocar o que o povo quer ouvir. Inclusive, eu fiz uma entrevista com o Volpo Sereno, que vocês que não assistiram, assistam. Tem muita entrevista aqui no canal que vocês que chegaram há pouco tempo no canal não assistiram. Essa com o Volpo Sereno, o Júlio, falou uma coisa que eu acho importante, cara. Eu fiz uma pergunta exatamente em relação a uma crítica que era feita ao grupo, em relação exatamente a isso, a eles tocarem muita música de outros artistas. Ele respondeu assim, Leandro, a nossa preocupação nunca foi obrigar, empurrar a água abaixo dos nossos fãs, das pessoas que assistem ao show, as nossas músicas. Eles querem, segundo ele, tocar o que o público quer ouvir. Então, eles falam o seguinte, se eles chegam na roda de samba e veem que o público quer ouvir Jorge Aragão, vão tocar Jorge Aragão. Se eles veem que o público quer uma música, um pagode anos 90, eles vão tocar anos 90. Então, essa versatilidade deles, segundo eles, é importante e fundamental para o sucesso que eles estão tendo no projeto. Então, assim, quando você vai no pagode do Volpo Sereno, você quer ouvir eles cantando as músicas do Jorge Aragão, você quer ouvir eles cantando as músicas do Zeca. E se eles tocarem as músicas deles também, você vai ouvir. Então, assim, não é obrigação deles, que já é um grupo com um status bacana, não é obrigação deles, eles não se sentem obrigados a tocar as músicas que eles mesmos fizeram. Outra coisa importante, eu reparo muito, agora voltando mais para o nosso, vamos dizer assim, aqui para o canal. A gente vem postando muita roda de samba, gravando muitas rodas de samba, produzindo a parte audiovisual dessas gravações. E isso sempre surge dos grupos a dúvida, né? E eles questionam a gente, poxa, qual repertório você acha melhor, o que funciona mais? E eu reparo e observo muito o resultado das publicações que a gente faz. E o termômetro que a gente usa muito, além do YouTube, é o Instagram. Então, assim, quando eu posto lá no Instagram um trecho de uma música autoral, geralmente a repercussão e o impulsionamento orgânico disso é muito pequeno, comparado com a publicação de uma música cover, de um grande sucesso cantado por um grupo novo. Então, isso é um termômetro importante. Outro termômetro importante, observando agora o YouTube, né? Quando a gente faz uma publicação aqui no canal de um conteúdo majoritariamente autoral, normalmente o resultado de visualização não é tão grande. Não é tão grande quanto um resultado de um trabalho cover. Exemplo, a publicação que a gente fez do vídeo do Quinteto S.A. de Florianópolis. O primeiro foi majoritariamente cover e teve um resultado espetacular, já está indo para 700 mil acessos. O segundo vídeo deles que a gente postou, majoritariamente cover também, mas com uma quantidade um pouco maior de músicas autorais. Também está indo super bem. Aí eu já me adianto, eu ia chegar nesse ponto mais à frente aqui no meu cronograma, mas eu já adianto. Esse é o caminho da minha visão. Vou chegar lá daqui a pouco. Então, assim, aí muita gente pode estar pensando, Tá, Leandro, então o caminho para os grupos novos é abdicar das músicas autorais? Não, não é esse o ponto, né? Na verdade, na minha visão e pelo que eu venho levantando de informações, de resultados dos vídeos que a gente posta, o caminho, na verdade, é a mescla, é saber balancear isso e ir mudando essa proporção ao longo que o trabalho vai andando, né? Então, assim, é muito complicado para um grupo novo, para um grupo novo emplacar uma música. É muito complicado. Eu até faço uma reflexão com vocês o seguinte, e até quero a opinião de vocês que comentem aqui sobre isso. Quando foi a última vez que uma música explodiu um artista no meio do samba? Entende? Quando foi a última vez que surgiu uma música, sucesso e todo mundo, Caramba, de quem é essa música? De quem é essa música? Ah, é do fulano, é do grupo tal. Então, assim, isso é muito raro acontecer no meio do samba. Geralmente, o artista emplaca as músicas. O artista puxa as músicas. Por quê? Porque no meio do samba, e talvez eu nem saiba dar essa explicação para vocês, mas assim, no meio do samba a gente percebe que para uma música se tornar sucesso, ela necessariamente precisa de um poderio financeiro e de divulgação muito forte. O caminho mais coerente para um grupo novo é trabalhar o cover, porque realmente é o que o público gosta, é o que o público quer ouvir, e ir soltando músicas autorais de uma forma cuidadosa e balanceada, né? Então vamos novamente usar o grupo Quinteto SA como exemplo. Numa gravação de uma hora e meia, eles colocaram no primeiro vídeo uma ou duas músicas, duas ou três músicas autorais, que são músicas boas. Então, assim, e no segundo eles já colocaram quatro, cinco. Quando eles tocam no show essas músicas, as pessoas que assistiram tanto os vídeos deles vão cantar, porque gradativamente, essa é a palavra, gradativamente eles estão colocando as músicas autorais. Agora, me responda uma coisa, se o vídeo do Quinteto, por exemplo, que está indo para um milhão de acessos, se ele fosse majoritariamente autoral, vocês acham que haveria uma repercussão tão grande? Eu acho, eu tenho certeza que não. Eu não sei como responder a isso. Eita, calma Siri. É a Siri aqui do celular respondendo. Calma, minha filha. Nem ela sabe, nem a Siri sabe responder. Então, voltando. O que eu percebo, voltando ao raciocínio, o que eu percebo é que as pessoas não têm muita paciência de aprender, de ouvir uma coisa que elas não conheçam. Então, por isso que a tendência é quando a pessoa abre um vídeo, vamos usar o YouTube como exemplo, abre um vídeo de uma música que ela não conhece, dificilmente existe uma retenção boa daquela pessoa no vídeo. Ou seja, a audiência dela normalmente a gente perde rapidamente, porque a pessoa não tem paciência de ouvir, de curtir uma música, de aprender uma música nova. Aí, essa mesma pessoa comentou algo assim, pô, mas quando a música é boa, cara, realmente, a música boa ajuda muito, mas mesmo assim existe um problema nisso, né? Agora, a gente tem que entender e trabalhar, e saber trabalhar com essa situação. Isso acontece por quê? Por que no samba é tão difícil emplacar uma música nova? É só no samba? Eu vejo outros estilos mais comumente acontecer de uma música explodir um artista, né? A gente tem agora o exemplo da música Jennifer, né? Que passou a mostrar o Gabriel, né? Gabriel Diniz para o Brasil todo. E várias outras músicas que também são músicas que, muitas vezes, são músicas que somem rapidamente, mas assim, que puxam o artista, né? Já no samba não é tão comum. Não é tão comum. Eu confesso que eu não lembro, conto com a ajuda de vocês para lembrar, da última vez que uma música explodiu um artista. Vocês me entendem? Assim, tocou uma música no rádio, você não sabe nem de quem é, e de repente explodiu esse artista. Eu vejo, não vejo, não lembro disso. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. É mais um bate-papo, mas é importante a gente se refletir isso até para ajudar os grupos que estão aí buscando, galgando o espaço, né? O repertório é fundamental. Então, eu queria ouvir, como eu falei para vocês, a opinião de vocês. Comentem, deixem aqui nos comentários, beleza? Galera, forte abraço. Essa semana tem muita novidade aqui no canal. Fiquem ligados, tem vídeo novo, tem roda de samba, tem entrevista. Então, continuem ligados, me sigam lá no Instagram também, deem seus palpites, seus pitacos lá, que é importante para a gente poder sempre melhorar o conteúdo, beleza? Fiquem com Deus. Um abraço. Fui! Fui!